Música 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 Um país único, a sua alma de Deus, Que bonita, uma vez, mas que beleza. Sou a flã que a gente vê, 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 Brasil, Brasil, você é a flã que a gente vê, Que beleza. Não passa bem a gente encerra, Que beleza. Não passa bem a gente, Quando fui no bifo eu não Federation qou' Falou junto com o aluno embuiltor, Amém. 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Meu pão, vá, bate água, vai, bate água, vai, aiá Vai lá, meu pão, vá Vou balancê, balancê Quero dançar com você Entra na bota, vou ligar pra ver Vou balancê, balancê Vou balancê, balancê Quero dançar com você Entra na roda, por entra na fé Vou dar você pra você Bato com mim, você passa Fingindo que não me vê Meu coração faz isso, despedaça Vou dar você pra você Vou dar você pra você Quero dançar com você Entra na roda, por entra na fé Vou dar você pra você Você foi minha gatilha Você foi meu avc Por isso eu sou a manhã para mim Vou dar você pra você Vou dar você pra você Quero dançar com você Entra na roda, por entra na fé Vou dar você pra você Eu levo a vida pensando Pensando só em você E o que eu faço a manhã para mim Vou dar você pra você Vou dar você pra você Quero dançar com você Entra na roda, por entra na fé E o que eu faço a manhã para mim E o que eu faço a manhã para mim O que eu faço a manhã para mim Vou dar você pra você E o meu avc Foi o meu avc Foi o meu avc O que eu faço a manhã para mim E eu faço a manhã para mim Obrigado.